Olá, sou a Gabriela Glinternich, coordenadora do PROCON de Jundiaí. Estamos aqui no PROCON Móvel para mostrar para vocês o nosso trabalho, mais uma iniciativa da Prefeitura, é o PROCON Indo Até Você. Nós estaremos pelas regiões de Jundiaí fazendo orientação, fazendo atendimento, ajudando você, consumidor, a resolver os seus problemas. O PROCON Móvel vai estar nos terminais de ônibus, nas praças e nos eventos. Acompanhe toda a programação pelo site da Prefeitura. Na página principal, você vai ver um ícone com o PROCON Móvel. Ali você vai encontrar o endereço e os horários de atendimento. Não deixe de consultar para que você possa, então, facilitar o atendimento sem ter que ir até a sede do PROCON. Legenda Adriana Zanotto